A Cosentino é a materialização do compromisso de um grande grupo empresarial com seus trabalhadores, com seus clientes e com a sociedade. Valores familiares que transcenderam graças a uma visão empresarial e de produtos inovadores. Dia a dia, nos esforçamos para continuar a ser a empresa líder mundial na fabricação de superfícies para o universo da arquitetura e da decoração, de forma responsável e sustentável. A Cosentino tem compromisso com a qualidade e a segurança de todos os seus colaboradores, fundada sob um prisma familiar, mas de atitudes empreendedoras para desfrutar do mundo como seu cenário de negócio. Fontes de inspiração como a criatividade e a pesquisa permitem-nos conseguir produtos de alto valor agregado para o mundo da cozinha e da sala de banho, baseados na inovação tecnológica, na responsabilidade de meio ambiental e design. O nosso plano estratégico de negócio para os anos 2011 a 2014 ambiciona a duplicação da superfície de nosso parque industrial, superando 1 milhão de metros quadrados, espaço onde será construída uma nova fábrica para a produção de superfícies de nova geração, produto que abrirá uma nova categoria nos âmbitos da cozinha e das salas de banho, com aplicações extraordinárias para o mundo da arquitetura. Também será construída uma fábrica para a produção de Cubas Integrity, um grande laboratório para o nosso departamento de I mais D e um revolucionário centro logístico automatizado. A Concentino começou como o sonho de uma família e hoje é um projeto de grande potencial humano sobre as sólidas bases de uma organização profissionalizada. A nossa generosa contribuição para a comunidade na qual estamos estabelecidos materializa-se em iniciativas como o Instituto Silestone, entidade que estuda e divulga hábitos de higiene nos espaços domésticos e coletivos. Ou a Fundação Eduarda Rusto, que mantém um fiel compromisso com o desenvolvimento econômico, social e cultural dos jovens da Andaluzia e Espanha, mediante a concessão de bolsas de estudos para as principais escolas de negócios e universidades do mundo. Esse espírito de melhoria na formação contínua nos levou a criar a Concentino Corporate School, que com seus campos de Alméria, Houston e Vitória, será um impulso determinante no progresso dos colaboradores da Concentino. O exemplo prático do nosso modelo de negócios baseia-se nos Concentino Centers, pontos-chave da experiência de marca e da diversificação do produto, nos quais se percebe toda a emoção criativa, a inovação e a capacidade de formação que a Concentino oferece. Cerca de 90 centers estendem-se por quase todo o mundo e o seu número não para de crescer, fruto do plano de expansão internacional da Concentino. Os Estados Unidos são o maior e mais dificificado mercado do grupo Concentino. No mercado norte-americano de bancadas de quartzo, somos líderes indiscutíveis, com uma forte relação com grandes cadeias de utensílios para casa e construção, como Home Depot, Clothes e Sears. Também destaca-se a crescente presença em milhares de lojas de varejos de salas de banho e de cozinha. O nosso modelo de distribuição no principal mercado doméstico do mundo é fundamentado no excelente nível de serviço, fruto da combinação dos Concentino Centers, centros de aprimoramentos para centenas de clientes marmoristas independentes, junto com o trabalho das nossas 15 fábricas de bancadas e produtos à medida, modelo exclusivo desenvolvida pela Concentino e que foi um fator-chave do nosso êxito, complementado agora com uma grande central em Houston. A Europa é o continente com a maior presença de Concentino Centers no mundo, tendo Espanha, país de origem do grupo Concentino, 19 destes Centers nas principais cidades do país. Portugal, França, Itália, Suíça, Délgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Suécia, Noruega, Reino Unido e a Irlanda são os países onde a Concentino oferece o seu novo conceito de distribuição, a experiência da marca e todo o universo de serviços avançados para o mundo da pedra, arquitetura e design. Os nossos Centers são um fator de inovação importante e estão ajudando o setor tradicional como o das marmorarias a evoluir. Também estamos presentes há mais de uma década na América do Sul. No Brasil, conseguimos ser uma das maiores empresas exportadoras de granito, graças à nossa fábrica, Concentino Latina e Vitória, contando além disso com vários centros e cidades brasileiras. O mercado asiático é outro eixo fundamental do crescimento da empresa, destacando-se a presença da nossa marca Celestone em mais de 7 mil lojas na China, Singapura, Tailândia, Malásia, Taiwan e Japão. A última aposta de implantação direta da Concentino passa pela Austrália e a projetada expansão para outras cidades australianas. A nossa marca de referência é a Celestone, o nosso produto mais destacado. As suas propriedades o converteram em referência mundial da superfície de engenharia para cozinhas e salas de banho, com aplicações em bancadas, pisos, pisos para vox e revestimentos em grande formato. Celestone incorpora uma proteção bactériostática ativa, baseada em tecnologia de prata última geração. O maior compromisso meio ambiental foi alcançado com o Eco by Constantino, uma superfície composta em 75% por materiais reciclados e que emprega uma resina ecológica, derivada do óleo de milho. A análise do ciclo de vida deste produto garante a sua grande contribuição para uma arquitetura sustentável. Censa é a marca do granito mais elegante, resistente e duradouro. Um material com o revolucionário tratamento anti-manchas, que mantém o seu aspecto ao longo dos anos. Produto de grande aceitação nos mercados norte-americano e europeu. Censa é produzido na fábrica da Constantino no Brasil, em Vitória. E não podemos esquecer a ampla oferta de mármores, travertinos, potesito e outras pedras naturais que têm em escaleia a marca diferenciadora da Constantino. Na Constantino, sabemos como realizar nosso projeto, mas também como transmitir nossa filosofia e a nossa sensibilidade. Fomos a primeira empresa espanhola a anunciar nossa marca no Super Bowl, o maior evento televisivo norte-americano. E também a única marca de bancadas que já foi alguma vez anunciada no evento. A revista Time reconheceu as nossas superfícies como uma das dez inovações que melhoraram a qualidade de vida das pessoas no século XXI. A nossa aposta na comunicação audaz e sofisticada foi recompensada com o Leão de Ouro no Festival de Publicidade de Cannes, o maior prêmio de publicidade do mundo. A Constantino é feita por pessoas, que dia a dia se esforçam por manter os valores e sentimentos que sustentam este grande grupo, que sem medo enfrentam desafios procurando o crescimento e o desenvolvimento de uma maneira responsável e comprometida com a sociedade em que vivemos. Desde uma perspectiva dinâmica, ativa e sempre renovada, investigamos, nos movemos e aspiramos tornar realidade as iniciativas que nos façam crescer e evoluir. Na Constantino, estamos comprometidos com as pessoas porque os seus sonhos nos inspiram a sermos melhores. Obrigado. 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 Obrigado.